Olá pessoal, mais uma vez você é Nishimura para mais um vídeo dessa semana, tá bom? Eu gostaria de iniciar esse vídeo hoje, eu quero fazer um vídeo diferente, tá bom? Dividir um pouquinho mais sobre a minha experiência fora da congregação e algumas denúncias, alguns relatos que eu recebi do Brasil, até mesmo fora do Brasil, né? Mas eu mesmo nunca coloquei uma experiência minha assim, mais abertamente. Agora que eu já estou há algum tempo aqui no canal, mas algumas pessoas que eu criei um vínculo fora do canal, já quero começar agradecendo esse vídeo hoje. Depois que eu saí da congregação cristã, eu conheci uma nova, assim, um novo universo de irmãs, de pessoas e irmãos também, que estão fora da congregação cristã. E através do meu canal, eu conheci a todos eles, a todos que eu quero dizer assim, que eu criei um vínculo e mantenho uma amizade, né? Que a cada vez mais está se afunilando, né? Está ficando mais agregada uns aos outros, tá certo? E eu faço caminhada, pessoal, tá? Aqui no Japão eu faço caminhada, sempre na parte da noite. Procuro não colocar nada pra ouvir, ultimamente, procuro não colocar nada pra ouvir pra mim fazer minhas orações e minhas meditações, né? Refletir sobre a minha vida hoje pós-CCB. E também ponderar todo o tempo que eu estive dentro da seita CCB, tá certo? Mas antes, pessoal, sobre esse vínculo que eu criei com algumas pessoas que estão fora da congregação, tá bom? Eu quero salientar aqui e ressaltar que esse é o meu maior presente que eu recebi do YouTube, tá bom? Porque foi através dessa plataforma que eu conheci mulheres, assim, que estão fora da congregação, com muitas experiências vividas lá dentro, experiências vividas fora da congregação, que não estão mais, que elas não estão mais dependentes de palavra ou até mesmo de uma prática religiosa, tá bom? Hoje eu vou iniciar esse vídeo, tá bom? Eu vou ler um comentário, eu vou ler um comentário, mas apesar que hoje eu estaria falando sobre minha pessoa, a minha pessoa, porque ao longo do tempo que eu tenho aqui nessa plataforma, eu sempre venho expondo as outras pessoas, mas eu tenho dito muito pouco sobre mim. Mas tá chegando a hora, um dia eu disse em algum vídeo, eu não lembro qual, que um dia eu saberia a hora de eu me colocar e expor um pouquinho mais a minha intimidade, tá? Eu, Luciene, expor mais pra vocês numa vida, assim, como que eu poderia dizer pra vocês agora? Dentro e fora da congregação e também na parte de experiência de vida, tá bom? Pra quem não me conhece, tá bom? Eu não sou mais uma mocinha, eu tenho aí trilhado alguns caminhos de pedras e sem sapato, tá bom? Descalça, muitas vezes, pela minha vida e eu passei por isso. Dentro da congregação e também fora da congregação. O que faz a diferença pra mim, muitas vezes, pra mim, assim, que eu digo pra quem tá me assistindo, tá bom? Que o fato de eu estar no Japão, às vezes, passa um certo glamour, passa um certo status, que é que a gente possa, sem querer, tá passando isso pra vocês que tá do outro lado da tela assistindo a gente, tá bom? Eu, ou qualquer vídeo que esteja fora do Brasil, tá bom? Mas, assim, o meu relato hoje vai ser sobre minha vida, tá bom? Parte dela, claro que um vídeo, eu não vou aqui colocar tudo o que eu tenho de experiências, né? Vividas dentro e fora da congregação. Mas, eu quero ler um comentário que, durante a minha caminhada aqui à noite no Japão, eu sempre caminho de meia hora a uma hora, depende do tempo, da vontade que eu tô naquele dia de caminhar. E, nas últimas semanas, as minhas caminhadas aqui têm sido feitas aqui mesmo, na quadra da minha casa. Então, eu tenho refletido bastante sobre a experiência que a gente teve com Deus durante toda a nossa juventude, toda a nossa mocidade, tá bom? E, agora, também, depois de ter saído da Congregação Cristã no Brasil, tá bom? Eu saí, pra vocês que já me acompanham há muito tempo, eu recebo bastante comentários, é lógico. E, hoje, eu queria, realmente, fazer um vídeo falando só sobre a minha vida. Mas, eu quero ler um comentário pra vocês, tá bom? Porque, assim, eu tô cansada de me explicar e, assim, me explicar no sentido do que as coisas que eu digo é mentira, né? Mas, tem os comentários das pessoas que contam as suas experiências, né? Então, os comentários, ninguém vai inventar uma maldade pra se promover em cima de uma mentira, tá bom? Eu não acredito nisso, tá? Então, as pessoas que comentam alguma coisa sobre algum vídeo que eu tenha feito, são, assim, histórias tristes, tá bom? Então, eu não tenho mais respondido o que é mentira ou o que não é. Deixam as pessoas falarem, né? Que eu sou mentirosa. Isso não me incomoda, tá certo? Isso realmente não me incomoda. Mas, antes de eu comentar alguma coisa, sobre o que eu quero falar sobre a minha experiência, eu vou ler um comentário aqui, que é recente, tá bom? No dia que eu salvei esse comentário, tinha um dia, eu não lembro em qual vídeo foi, porque eu li esse comentário e salvei ele, tá bom? Em notas aqui no meu telefone. Eu vou preservar o nome da irmã, tá bom? Se bem que tá no comentário, mas eu tô preservando o nome do pessoal aqui. Às vezes as pessoas fazem um comentário e às vezes não querem que se expõe. Então, eu prefiro, vou deixar agora em assim, quem quiser vá nos comentários, tá lá, eu não tiro o comentário, tá certo? Eu vou ler aqui pra vocês. Então, pessoal, voltando ali no começo do meu assunto, nessas caminhadas que eu tenho refletido bastante sobre eu e Deus, né, sobre a vontade, o querer, a proximidade de Deus comigo, quando eu vi esse comentário, eu achei importante falar o que eu tenho que falar, assim, o que eu tô sentindo, que eu vou seguir o meu coração. Aqui, como eu sempre falo, não é que eu li na Bíblia, que o que adianta, gente, você ter tanta teoria bíblica, né, e você não ter experiência na prática, né? O que eu venho trazendo aqui, hoje, nesse vídeo, o que eu quero trazer pra você é experiências vividas, tá bom? Não é que eu tô menosprezando quem tira seu tempo pra ter estudo bíblico, não. Eu não menosprezo, pelo contrário, eu admiro. Só que, no meu caso, eu não tenho estudo bíblico, tá certo? Também, o que vale mais em conta ainda é minha experiência no momento, tá bom? Então, a partir desse vídeo hoje, além de eu vir aqui fazendo alguns comentários, lendo algum comentário, além de eu trazer alguma coisa interessante, interessantíssima, como eu gosto de falar, tá certo? Eu vou começar, então, a contar partes vividas da minha vida pra vocês dentro do mundo ceceliano, tá certo? Então, vamos lá, eu vou deixar aqui o nome da irmã, né, no privado, é claro, né, no oculto, e vou ler aqui o comentário dessa irmã, que é de dias agora, recente. Eu não me lembro em qual vídeo que ela fez, mas quando eu li, mediante o que eu já estava pensando em fazer um vídeo, eu vou ler esse comentário, em cima desse comentário, vai, a minha, assim, não é minha opinião para ela, mas sim, eu quero contar pra vocês, inscritos, tá bom? Assim, como, né, onde nós temos que estar diante de Deus, tá certo? Então, vamos lá, ela colocou assim, essa irmã. Eu e meu esposo saímos de Brasília, deixando mãe e um filho no exército, para trás. Para começar a obra no Nordeste, ficamos 15 anos e voltamos. Deixamos uma igreja linda, levantada, com bastante irmãos. Ele foi cooperador, 13 anos, e eu da piedade, 10. Hoje voltamos, e eu e meu esposo, por aqui, é a terra dele. O ministério disse que não é para oferecer a palavra para ele. Eu fico revoltada, não vejo a hora de sair. Bom, o que eu, todo mundo entendeu, né, mas talvez a forma que eu li, do jeito que está escrito aqui, ficou um pouquinho, talvez, confuso para algumas pessoas, né. Ela saiu de Brasília, que é a cidade natal dela, né, com a família. Deixou mãe e filho em Brasília e foi para o Nordeste, certo? Ficou lá 15 anos, levantou uma igreja, a CCB, né, como ela disse aqui. O marido dela foi cooperador por 13 anos e ela dá piedade por 10. Agora ela está de volta na cidade dela, na terra dela, né. E o ministério disse que é proibido para oferecer a palavra para ele. Aqui ela conta, né, gente, que ela deixou uma obra bonita. A obra para eles, que ainda está na mente da congregação, a obra para eles é a igreja. Então, nós vamos respeitar, tá certo? Eu vou falar para você uma coisa, sabe? Eu falo, sim, que a congregação é uma seita. E uma seita maligna. Por mais que doa, tá bom? Mas é uma seita maligna. Mas nós temos que respeitar os irmãos que não ainda entendem isso como uma seita. Tira o maligno. Mas que não entendem que é uma... Ou que a CCB faz é prática de religião, seita. Tá certo? Não é uma igreja bíblica. É onde as pessoas ficam cativos. É onde as pessoas são dominadas por eles ali. Que é do santo ministério, tá bom? Então, ela está muito chateada. Ela coloca revoltada. Além de revoltada, ela está chateada. Porque deixou uma igreja, uma obra linda, com muitos irmãos. Ela foi da piedade, o irmão do cooperador, né? Por essa data aí, ele 13 e ela 10, né? Dentro do ministério. Saiu do seu habitat natural, que é Brasília. Agora ela retornou. E se vê esse desprezo, né? Porque uma vez que ele saiu para levantar uma obra, CCBiana. Agora, ele não é digno, mas nem de ninguém, nenhum irmão que esteja no ministério, atendendo um culto, oferecer a palavra para ele. Muito bem. Eu queria falar para você, irmã. Tá bom? Você ainda não saiu com o teu esposo, mas você disse que não veio a hora de sair. Eu frequentei uma igreja? Eu frequentei não. Eu fui a um culto aqui, numa igreja bíblica. Porém, eu não voltei mais, porque eu achei que era assim, uma igreja como no Brasil. E não é. Então, eu achei um tanto quanto estranha para mim, tá bom? E eu achei que não é ali ainda, tá bom? Se tratando aqui do Japão, eu pesquisei, tá certo? E eu não quero fazer parte de nenhuma igreja que é dissidência de nenhuma outra, tá? Eu, se fosse para mim aqui no Japão, estar indo em alguma outra igreja, eu já estaria desde fevereiro. Foi quando eu comecei a... comecei não, eu fui. Eu me identifiquei a desse... Nessa liturgia de culto, vamos dizer assim, tá bom? Mas como eu estava falando no começo do vídeo, irmã, você ficou 10 anos na piedade, o irmão 13 anos no ofício ministerial da palavra, levantou uma igreja, deixou uma igreja bonita. O que a gente faz de bom para os outros, né? Para os irmãos, é Deus que vai dar o retorno para nós. Nós não devemos esperar, criar nenhuma expectativa em irmãos. Eu sei que não é esse o caso da irmã, né, irmã? A irmã se sentiu, assim, totalmente ferida e desconsiderada pelo ministério da sua localidade. Uma vez que você saiu da sua cidade e foi até o Nordeste, né? Muito bem. Gente, uma árvore frondosa, ela demora para crescer, né? Ela demora. E eu mesmo, volto de novo a falar para vocês, não estou frequentando nenhum templo. Não estou frequentando. Gostaria de estar dentro de algum lugar, fazer parte de algum corpo, de alguma igreja, mas uma igreja séria, uma igreja bíblica. Não a que eu fui, não é uma igreja séria, tá, pessoal? Aqui no Japão. Não é isso. A diferença é que eu não, assim, me identifiquei muito com o estilo do culto, tá bom? Aí vai vir alguém aqui e fala assim, ah, mas o culto é assim mesmo, no começo você vai estranhar. Não, não é isso. Irmã, uma árvore frondosa, ela demora para criar suas raízes, né? Então, nessas minhas caminhadas agora, às a noite que eu faço, meia hora, trinta minutos, às vezes está gostoso, eu ando até uma hora e não percebo. E eu venho refletindo sobre todas as coisas que Deus já tem feito para mim. Não que Deus fez só lá no passado para os homens e mulheres de Deus. Porque, hoje nós estamos vivendo uma fase que muitas pessoas estão em aflição, muitas estão em depressão e outras estão ficando revoltadas devido a seitas sesebianas, tá bom? Que é o caso dessa cara irmã aqui. Então, o fato dela ter levantado, como ela disse, deixou uma obra de Deus bonita lá, é o jeito dela se expressar. Porque quem está na congregação, eles entendem que a obra de Deus é a igreja, é o templo e toda a irmandade que está lá dentro. Eles não conseguem entender ainda que a obra de Deus somos nós e Deus está onde nós estamos. Eu estou aqui no Japão, mas Deus está comigo. Mas se eu for para a Irlanda, se eu for para qualquer outro lugar, até mesmo para o Brasil, também Deus está lá comigo lá. O fato é que Deus está onde nós estamos. Então, quer dizer, se Deus está onde nós estamos, eu estou com Deus em todos os lugares onde eu estiver. Só depende de mim. Só depende de eu querer estar nas pisadas do mestre. Tá certo? Não importa, né, pessoal? Eu vou falar para vocês, não importa a condição que você está, irmã. Sabe? Não crie expectativa em homens. Se você sair, irmã, saia com uma árvore frondosa, pelo que você já teve de experiência, dentro do Nordeste, onde você criou uma igreja, você fundou, né? Você foi uma matriarca e sua esposa um patriarca ali dentro, né? Que enchia e retornou, né? Fez ali, criou uma, fez uma família, se recebia Ana, e deixou lá e está de volta. Mas veja bem, durante todo o tempo, irmã, que eu mesmo fui crescendo, não sei o tempo que a irmã teve, né? Dentro, se a irmã já é crente, há uma longa data, ou de pouco tempo, eu não sei, mas só 10 anos de piedade, acredito que a irmã tem um tempinho já trilhado no caminho da religião, ou até mesmo com Cristo, vamos nos separar, porque religião não tem nada a ver com Cristo. Cristo, nem o próprio Cristo se dizia que ele era do cristianismo, tá bom? Ele não fundou seita, ele não fundou religião, ele só falava que ele era o filho de Deus, tá? Eu que sou uma pessoa leiga na Bíblia, posso dizer, mas o pouco que eu entendo, ele mesmo, ele nunca falou, eu sou judeu, eu fundei esse cristianismo, ele não falou nada, ele só fazia os milagres, ali ele falava o que ele tinha que falar, e acabou o assunto, morreu, ele não falava, eu não vim para os judeus, eu não vim só para eles, eu não vim para fazer isso, eu sou de uma igreja, você, Pedro, você vai ficar no meu lugar, no lugar, digo, né, discipulando as pessoas, levando o verdadeiro evangelho, não teve placa de igreja, mas sim, até mesmo, Paulo, que todo mundo gosta de pegar muito sobre o apóstolo Paulo, ele mesmo, ia fundar ali, um grupo de irmãos, não é isso que está escrito, Corinto, em vários outros lugares ali, eles foram fundando, irmandades, não deixou um nome de igreja, não deixou uma placa de igreja, o que sempre ressaltou ali, foi Jesus Cristo, então, nos dias de hoje, o que nós devemos fazer, é isso, tá bom, muitas pessoas acham, que estar fora de uma igreja, é herede, pois eu estou aqui, para dizer que não é, tá bom, eu não tenho uma opção, de estar dentro de uma igreja, como eu gostaria de estar, tá, e tem aquela outra banda, também, que falar que não, não precisamos de ser, ter templos, então, dá a impressão, que eu caio assim, numa incoerência, no que eu digo, veja bem, eu gostaria de fazer parte, sim, de um corpo, de uma igreja, eu gostaria de ser participante, tá bom, eu gostaria, mas aqui, eu não tenho isso, porque de, assim, experiências dentro da congregação, já é o suficiente, para mim, tá bom, agora, como eu sigo aqui, servindo a Deus, na vertical, eu, eu tenho, para falar para vocês, que a experiência, tem sido muito boa, tá, em outubro desse ano, outubro, é, em outubro desse ano, se completará, dois anos, que eu saí, da congregação cristã, então, o que eu quero falar para você, irmão, irmã, que está em uma época, agora, assim, muito de depressão, pessoas revoltadas, pessoas que não sabem, o que vai fazer, né, perder o seu norte, não querem mais, estar dentro da congregação, não por causa de canais, porque, a própria instituição, tira as pessoas lá de dentro, nas suas pregações, nas suas atitudes, tá certo, essa família aqui mesmo, que eu acabei de ler, a própria irmã disse, eu não vejo a hora de sair lá de dentro, então, não sou eu, e nem outro canal, que está tirando, essa família dentro da igreja, mas eu acredito, que as pessoas estão saindo da CCB, por falta de sentir Deus, tá bom, por falta de sentir Deus lá dentro, porque hoje em dia, gente, eu entendo que, nesses dois anos, né, que, tudo que eu fazia antigamente, eu buscava a palavra, e a minha vida, ela foi muito amarrada, tá, a minha vida, ela poderia ter tido um outro caminho, tá bom, eu era muito dependente de palavra, assim como vocês também são, da congregação cristã, ou pessoas que já saíram, e ainda se tornam dependente de uma palavra, hoje, eu quero falar pra vocês, é, eu continuo, a mesma pessoa, que eu era, antes, porém, com uma outra visão, o meu coração não mudou, eu e Deus não mudou, tá bom, então, eu quero, eu quero explicar assim, perdoa, eu quero explicar assim, pra quem está numa situação dessa, é possível, servir, a Deus, ouvir até a sua própria, a sua própria voz, se você na sua casa, no momento, não tem aonde frequentar, ou não deseja estar em lugar nenhum, busque você mesmo, eu vou voltar a falar sobre a árvore frondosa, quando eu caminhava, aqui, eu passo na frente de um parque, na quadra da minha casa, tem um parque, tem muitas árvores, né, eu fiz até um vídeo ali, há uns tempos atrás, com a época de uma flor, que tem aqui, chama-se Sakura, né, nas cerejeiras ali, eu fiz um vídeo lá, já em duas semanas, eles vão embora, né, porque fica só duas semanas e acaba, e essas árvores, elas são muito grandes, né, e um dia, eu estava caminhando aqui, eu, gente, pra explicar um pouquinho melhor pra vocês, a nossa oração, ela não precisa ser só de joelho dobrado, então, é um momento que a gente, eu estou assim, caminhando, é um momento que eu tenho só mais íntimo com Deus, eu vou caminhando e vou orando, vou conversando com Deus, isso você também pode fazer, né, em qualquer lugar, ou você falando, é claro, eu não falo, eu penso, mas às vezes aqui é tão solitário, à noite, né, à noite, o pessoal tá, né, eu procuro fazer a caminhada no horário que não é de pico, porque daí tá menos, menos pessoas de bicicleta, menos pessoas de carro, então, é bem mais gostoso, né, então, até em voz alta eu falo, eu oro, então, eu tiro esse momento, já virou um hábito pra mim, falar com Deus nesse horário da minha caminhada, Deus está presente nas nossas vidas, e um dia passando, à noite, na frente dessa árvore, eu vi a raiz dela, como é grande, né, pelo tamanho da árvore, você sabe o tamanho da raiz, e eu pedi pra Deus, falei, me faça como essa árvore, né, que é, mesmo que os ventos passem, batem sobre as minhas folhas, que elas caem ao chão, mesmo que venha um tsunami, que derruba todos os galhos, que derruba toda a árvore, toda a folha, todo o fruto, mas que a minha raiz, cada vez mais, seja mais profunda na minha fé, o que nós precisamos é ter fé, muita fé nesse momento, agora, gente, eu vou falar pra vocês, nesse, nessa trajetória, que vai completar, daqui a alguns meses a mais, dois anos que eu saí, quando eu falo pra vocês, que pra mim não mudou em nada, a minha pessoa, entre eu e Deus, realmente, não mudou, o que mudou, foi a diferença, de eu sair de uma congregação, uma seita, tá, e agora, eu não frequento mais nenhum lugar, nenhum templo, nada, mas mesmo assim, eu sigo todos os meus dias, pensando em Deus, o vídeo ficou um pouco longo, ficou sim hoje, mas assim, se faz necessário, tá bom, a partir de hoje, eu vou começar a contar um pouquinho, cada coisa, período que eu passei da minha vida, processos difíceis, como eu falei no começo, tive o meu caminho de pedras, aonde ninguém me estendeu a mão, aonde ninguém me ajudou, tá certo, e foi dentro da congregação ainda, tá, que eu passei, mas o que me fez ficar firme em Deus, foi a minha oração, tá bom, foi a minha fé, a minha fé é inabalável, isso eu posso dizer pra você, dentro ou fora, mesmo que todas as igrejas fechassem, não houvesse mais nada, eu ainda fico com Jesus Cristo, porque eu sei em quem eu crie, tá bom, então pessoal, ao contrário de muitas pessoas malvadas, dentro da CCB, né, que falam coisas horríveis, sobre a minha pessoa, e sobre qualquer pessoa, que está fora da congregação, não estou falando no mundo da internet, estou falando pessoas, que são maltratadas, quando encontra um irmão, que não é mais parte da congregação, mas quando vê esse irmão, que já saiu, e encontra com o irmão, que continua dentro da congregação, ele é maltratado, ele é xingado, tá, eu recebo essas informações, que as pessoas maltratam, porque não consideram mais, então, eu peço assim, irmã, que fez esse comentário, que eu pensei em falar aqui no canal, você está revoltada, mas a revolta passa, irmã, a revolta passa, porque você vê uma falta, assim, de consideração, Deus não tem nada a ver com isso, o que você fez de bom, o que você e o teu esposo fez de bom, né, eu não sou assim, uma pessoa para dar uma alta ajuda, mas é porque se enquadrou dentro do meu conceito de pensamento, que eu queria falar com vocês, dividir com vocês, tá bom, que o que a irmã fez de bom com o marido, com o esposo, com o esposo, desculpa, é, essa parte a irmã fez para Deus, tá certo, agora, a recompensa, é, o reconhecimento dos homens, os homens da congregação cristão, eles são muitos, 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 quando eu digo muitos, não é irmãos, é, eu falo da liderança, eles seguem ali a cartilha, que vem lá do topo da pirâmide, como eu falei no meu primeiro vídeo, que eu abri, né, é uma pirâmide, então, tudo vem seguindo ali, aquelas regras, tá certo, por mais que você é do ministério, está aqui, passa no meu vídeo, não faça nenhum comentário, e vê, você faz parte de uma grande pirâmide, e cada vez você está mais lá embaixo, que você não tem a sua patente alta, você não tem condições financeiras, né, você não é daquela seita, daquela seita, daquele, como é que eu posso dizer, daquela loja, né, que todos são ali dentro da congregação, se você não faz parte dali, meu amigo, você sempre vai sair, você vai estar sempre embaixo, na pirâmide, tá certo, falando amém pra tudo, e quem não fala amém, é o caso do irmão, que não tomou a santa ceia, e ele foi tirado, a liberdade dele, dentro da congregação, tá bom, só de encarregado de orqueta, parece que ele teve 61 anos, não é isso que eu falei no vídeo, eu não me lembro agora, tá bom, pessoal, mas é isso, os próximos vídeos, eu quero trazer agora, assim, uma reflexão sobre eu mesma, sem ler comentário, mas irmã, siga o seu caminho, se você passar por esse vídeo, e agradeça a Deus, porque através de você, através do seu esposo, você deixou, segundo o seu, no seu entendimento, a obra de Deus, é o templo, mas segundo esse seu entendimento, irmã, você fez muitas coisas boas, e essas obras boas, esses frutos, você vai colher lá na frente, tá bom, mas não em dinheiro, em recompensa da sua oração, de você orar, e se prostrar diante de Deus, quando você se prostrar diante de Deus, né, você derrama suas lágrimas, ali direto com Ele, Deus não é um homem, para que se engane, tá bom, e Deus também não é um homem, para que dê a sua palavra para trás, tá certo, o nosso valor, a nossa recompensa, irmã, já está garantida por Deus, tá bom, temos que ter sempre o nosso amor, dentro do nosso coração, muitas vezes, a gente que é crítica, ou crítico da congregação cristã, às vezes passa assim, uma certa, como é que, assim, uma, nós somos revoltosos, não, pelo contrário, tá bom, nós não somos revoltosos, saímos da congregação, mas estamos aqui, firmes e fortes, em Cristo Jesus, Ele sim, é a rocha, Ele é a pedra da esquina, que nos defenderá, eu vou encerrar esse vídeo agora, tá bom, espero, irmã, e você também, que me ouviu até aqui, que sirva de experiência, sirva, né, alguma coisa que eu contei, para vocês, de experiência na minha vida particular, eu vou começar a dividir agora, com vocês aqui, coisas mais sobre a minha vida, né, e, o quanto eu estou crescendo, mais e mais, quanto mais você, busca, mais você, quando mais você depender de Deus, mais Ele te ajudará, quando a gente começa a depender de nós mesmos, o Senhor se afasta, né, eu estou falando isso, de uma maneira espiritual, agora, sobre a nossa vida material, todo dia, temos que levantar cedo, e ganhar o pão da nossa, o pão da nossa família, né, então, pessoal, hoje, é assim, não é uma autoajuda, tá, eu não me coloco na cadeira, assim, de ninguém, que eu tenho como dar uma autoajuda, mas, acho que, como eu leio muitos depoimentos, eu vou começar agora, a falar sobre a minha vida, tá, bom, começar a dividir com vocês, uma trajetória, da minha vinda pra cá, do Brasil pra cá, tá, bom, vou começar agora, dar esse segmento no canal, tá, bom, se você achou interessante, que a partir de agora, eu começo a expor mais um pouco, assim, a minha vida, assim, não a minha vida material, mas, eu digo assim, tudo relacionado a congregação, é lógico que vai vir a minha vida particular também, mas, eu vou contar pra vocês, tá, bom, Luceria Nishimuro sem filtro, eu vou falar agora, pra vocês, porque, é interessantíssimo, que vocês veem, meus inscritos, que é bem assido no meu canal, né, muitos já não estão mais assistindo, ou não faço comentário, mas, eu vou começar a dividir agora, a minha vida, porque no começo, eu falei, eu não falo nada sobre a minha vida, mas, eu vou começar a expor um pouquinho mais, pra ter um vínculo maior com você, pra essas pessoas que acham que eu saí da congregação e tô me promovendo a falar da congregação, não, e também tudo tem um tempo, né, gente, eu comecei a falando, a delatando, e também recebendo pessoas que teve experiências difíceis, mas agora, a partir desse vídeo hoje, uma vez por semana, ou talvez todos, né, ou entre um intervalo de um vídeo pro outro, eu vou estar falando sobre a minha vida, é, sem filtro, tá bom, pessoal? Desde já, eu agradeço, se você achou interessante o que eu disse, se você vai gostar, se você vai achar que é interessante, começar a compartilhar minhas experiências, com mais pessoas que estão fora da congregação, que saíram, que estão em depressão, enfim, muitas outras coisas, compartilha esse vídeo, tá bom? Porque, pessoal, eu sou uma pessoa, assim, muito transparente, tá? Apesar de ter pessoas que não acham, eu sou uma pessoa bem transparente, tá? Então, tudo que eu vier falar de mim, vai ser de Luciene pra, Luciene com coração aberto, pra vocês entenderem o motivo, né, é claro, o motivo todo mundo sabe, mas eu vou trazer pra vocês as coisas que eu nunca contei pra vocês, tá bom? Sobre a minha vida, tá bom? O quanto foi bom e o quanto foi ruim, né? Porque tudo tem um equilíbrio, tem a parte boa, mas também tem a parte que é mais difícil, que foi um prejuízo emocional, um prejuízo que não tem preço, tem coisa que o dinheiro não paga, tá bom, pessoal? Então, enquanto temos a liberdade dentro da plataforma, então, eu vou começar agora a vir com esse quadro aqui, com vocês, dividindo um pouquinho mais sobre a minha vida, tá bom, pessoal? Desde já eu agradeço, e curte sim, compartilhe meu vídeo, e vamos começar agora um novo segmento, além de todos que eu venho trazendo, eu vou começar a abrir mais um pouquinho sobre a minha vida, tá bom? Luceria Nishimura, direta do Japão, e olha, um grande beijo a todos, e agradeço demais, são muito mais, são muitos mais, são muitos, opa, são muito mais, os comentários, me acolhendo, do que os comentários me apelhejando, que geralmente são fake news, né? São haters que estão fazendo isso, mas pessoal, eu agradeço de montão a todos que participam do meu vídeo, tá? Vocês se tornaram uma família pra nós aqui, como diz a irmã Mari, irmã Mari, se você assistiu esse vídeo, eu volto a te convidar pra uma live, tô te aguardando, no seu momento, que a irmã estiver aí, com o tempo, e emocionalmente preparada, que a irmã Mari passou por um processo difícil, alguns meses atrás, eu tinha feito um convite pra ela, mas ela não tava em condições emocionais, mas a irmã Mari, Blaumer, né? Ela é uma irmã muito querida por mim, muito sensata, muito, muito inteligente, eu gosto dos vídeos delas, indico sim, se você não conhece a irmã Mari, vá, passa no canal dela, tá bom? E conheça lá os vídeos dela. Ah, lembrando também, eu agradeci, mas eu tô parecendo, tô parecendo uma pessoa, quer falar, tá bom, tchau, e continua falando, né? tem a Laurinda de Queiroz, tá? Lá em Portugal, se você não conhece, passa no canal dela, Laurinda Queiroz, procure aí no YouTube, que você vai encontrar, ela é uma portuguesa com tomate, tá bom? Agora sim, agora eu fui, um beijo a todos, fique com Deus, uma ótima semana pra vocês aí no Brasil, e aonde você estiver, Deus que abençoe a todos. Tchau.